De rolé com os cria eu passo elas nota Hoje com fama e dinheiro sabe que é outra história Perfume exala ela procura os menino da moda Me aciona toda madrugada cheia de proposta Sabe que o pai gosta ouro na gola Tô importante cheio de grife eu tô elegante Pensou que era traficante quando viu muito malote Gata um tempo empilho as notas eu não sou iniciante A vontade curte o baile mexe a bunda ouvindo Foi do zero tinha nada eu fiz acontecer Inveja qualquer coisa que eu suei pra ter Eles não sabem metade fala de você E pra quem fala demais eu mando foda-se Pra ele ficar mordido eu uso Lacoste Fim gente cravejado com ouro rosê Hoje tá tudo fluindo família Sorrindo a favela segue mó lazer Mas faz o lucro render Faz as danada render Que a diba é licor vai ser Busque do bom, fumo do bom A tropa é viciada em viver Jóia de longe tu vê Difícil até de entender Difícil até de entender Várias modelos jogando pra tropa Só criar ninguém de fora Os falsos se incomoda É sempre a mesma história Escuto o motor, escuto o maior Até a tropa do mano sem fofoca Mantendo a paz, mantendo a troca Pra comunidade essa vitória Eu deixo meu cria no toque da nave Acelero na cidade Vida de celebridade Mas se eu esqueci minhas origens Fala a responsa com pouquidade O que nós passou sem nem saber Mundo a um bate sem massagem Hoje posso comprar tudo que tem nessa vitrine Bolsa e golfão, olha as espécie Dentro de campo, canhoto igual o Messi Só saio do baile quando amanhece Aquele pique que você já conhece Valorizar só quem merece Meu valor só é dez, calcinha desce O que ela quiser, ela me pede Vitória, 6, 20, 20, 20 Nós faz o lucro render Faz as danada render Que a diba é licor vai ser Busque do bom, fumo do bom A tropa é viciada em viver Jóia de longe tu vê Difícil até de entender Difícil até de entender Nós faz o lucro render Faz as danada render Que a diba é licor vai ser Busque do bom, fumo do bom A tropa é viciada em viver Jóia de longe tu vê Difícil até de entender Difícil até de entender A... 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 Obrigado.